No WhatsApp me ama, no Face ela me adora No WhatsApp me ama, no Face ela me adora Que que eu tenho que fazer pra ela sair da minha cola? Que que eu tenho que fazer pra ela sair da minha, 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 minha cola? Eu bloqueio do Axe ou deixo ela sem piroca? Eu bloqueio do Axe ou deixo ela sem piroca? Que que eu tenho que fazer? Me diz o que eu faço agora Que que eu tenho que fazer? Me diz o que eu faço agora Quanto mais eu piso, ela gama na minha piroca Quanto mais eu piso, ela gama na minha piroca Que que eu tenho que fazer pra ela sair da minha cola? Ela gosta de piroca, gosta de piroca Ela gosta de piroca, gosta de piroca Vou parar de comer essa mina pra ela sair da minha cola Vixe, é produção do DJ Fimadilha, né? É igual um homem como nos Estados Unidos No WhatsApp me ama, no Face ela me adora No WhatsApp me ama, no Face ela me adora Que que eu tenho que fazer pra ela sair da minha cola Que que eu tenho que fazer pra ela sair da minha, 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 minha cola Eu bloqueio do Alex ou deixo ela sem piroca Eu bloqueio do Alex ou deixo ela sem piroca Que que eu tenho que fazer me diz o que eu faço agora Que que eu tenho que fazer me diz o que eu faço agora Quanto mais eu piso, ela gama na minha piroca Quanto mais eu piso, ela gama na minha piroca Que que eu tenho que fazer pra ela sair da minha tona? Ela gosta de piroca, gosta de piroca Ela gosta de piroca, gosta de piroca Vou parar de comer essa mina pra ela sair da minha tona Vai, vai É o Belinho ou o Buceta? Tô! Ixi, é produção do DJ Piquadilha, né? Tá igual o Meimoba nos Estados Unidos Ixi, é produção do DJ Piquadilha, né?